Saúde é coisa séria, pode crer Na farmácia Brasil tem tudo pra você Com os melhores preços da cidade Com 90% de desconto Atendimento no banco Pradesco Expresso Profissionais qualificados A nossa é Brasil É mais saúde pro seu bolso Ligue pra família Farmácia é Brasil É mais saúde Ligue pra confirmar 3464 1133 Pode confiar 3464 1133 Pode ligar 3464 1133 Pode confiar 3464 1133 Pode ligar A farmácia é Brasil 354 123 practisé 1133 Temwind